de volta com palavra de honra ao vivo aqui de Cachoeira para tudo Espírito Santo, conosco aqui o advogado Igne Mansur e o assunto, como eu disse, um assunto diferente, surpreendente fora da área dele de operador do direito. Doutor, boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Nós vamos falar de artesanato. É, mas é um defensor já há muitos anos. Há muitos anos, acho que é importante para o artesão, é importante para a cidade, né? É muito importante porque isso enriquece uma cidade muito mesmo. Bom, poucas cidades não tem uma casa do artesão. Cachoeira, infelizmente, está incluído nessa rota de não possuir uma casa dedicada a esses artistas, né? Isso. A gente tem ali no mercado municipal, né? Tem no segundo andar, no horário comercial, tem uma lojinha onde as pessoas são muito dedicadas, as artesãs são muito dedicadas, mas temos que ter mais divulgação. Um lugar mais acessível, mais central. E tem que ter que ter mais coisas lá, mais artesão, mas eu acho que devagarzinho não vão chegando lá. Bom, e durante tantos anos que o senhor gosta de artesanato, coleciona várias peças, o senhor tem passado por várias regiões do Brasil, né? Vamos começar falando das peças que o senhor trouxe de Minas Gerais, pode ser? Vamos falar aqui. Olha isso aqui. Essa casinha aí que é uma réplica da casa que nasceu. É a casa onde nasceu Juscelino Kubitschek de Oliveira, Diamantina. Diamantina, Minas Gerais. Nós temos uma casa linda aqui, onde nasceu Rubem e Nilton Braga. Nós temos uma casa muito bonitinha, onde nasceu o Roberto Carlos, né? Nós temos o Palácio Bernardino Monteiro, tem uma loja maternidade de luz, onde é o Guimarães Rosa, né? Olha a riqueza que a gente tem. E aqui a réplica perfeita. É. Esse aqui, eu não visitei lá, mas é uma casinha velha, bem conservada, né? E vem o artesão, né? Ele vem e reproduz. Inclusive tem uma descrição que é pintada à mão. Isso, pintada à mão. Bem artesanal mesmo. Aqui tem endereço, tem telefone, tem quem é, né? Então, isso aqui está sustentando, provavelmente está sustentando uma meia dúzia de família lá em Diamantina, né? Porque deve ter uma saída muito grande. Como teria uma saída muito grande se a gente em Cachoeiro fizesse casa do Roberto Carlos e casa de Rubem Braga, né? Agora, olha que interessante. Logo do lado aqui, tem esses cacos de pedra, né? Isso, isso. Isso aqui é encontrado no chão, praticamente no lixo aqui, né? De Cachoeiro, né? É no lixo mesmo. No lixo mesmo. Dá pra mostrar aqui na minha mão, Edith. Isso aqui é encontrado, assim, toneladas, né? Isso, isso. Toneladas. Toneladas, né? E em Minas Gerais, se torna obra de arte. É. Em Minas Gerais, isso aqui é Tiradente. Tiradente não tem nem granito e marmo. Tem uma pedra podre lá. Não tem nem granito e marmo. Provavelmente, até isso tenha saído daqui. Comprei há algum tempo, mas hoje deve ter custado 15 reais cada um. E foi feito com um caco de pedra, um caco de granito, né? As moças falam, esqueci o nome disso aqui, né? Então, mas tem, tem um preço. Tem uma comercialização. Tudo vira arte, digamos assim, né? É. Tiradentes fica na sua memória, né? Você deixa uma receita lá que vai cuidar de 10, 20, 50. Lá tem um lugar chamado Bichinho, né? Que só tem artesanato, é um lugar maravilhoso, né? É isso que eu puxo. As mesmas pedras viram um cordão. Isso, também viram, viram cordão. Se bem que essas pedras aqui não são mármore, não são mármore não, que o mármore não aguentaria. É cristal. É. São pedras diversas. É, é da Sabadini, da... Cláudio, Ana Paula, Ana Paula Sabadini. Cláudio e Mandela, nosso colega lá de de Kennedy, assessora. É, faz uns trabalhos maravilhosos e que, pô, eu tenho que falar, infelizmente, não tem um investimento maciço nesse pessoal. Deveria atrair, né? Mais turista pra cá. É, você vê aqui, por exemplo, aqui é a casa do Roberto Carlos, né? É baratinho, não sei se custa 10 ou 12 reais. Mas você vê pouco disso, poucos souvenirs, né? Com o nome do Roberto Carlos. É, você quer dizer, mas não tem saída. Não tem saída, porque é o seguinte, só tem saída quando tem divulgação, né? O artesanato só vai ser efetivo pra cidade quando tiver comercialização. Se esconder a comercialização, né? Se achar que, ah, isso é coisa de, de, de... Elite, ou... É coisinha, né? Ou que não é valorizado. Mas tem que valorizar. Até porque é uma peça única, mesmo que se reproduza, uma sai diferente da outra. Como esse relógio aí. Fala um pouquinho desse relógio aqui de cachoeiro, né? É de granito? É, relógio de granito. Granito. Perdão, é, é mármore, né? Uhum. É do Romário, né? É, ele faz muita coisa. Mas, na realidade, se eu contar, vai ter em cachoeiro três ou quatro artesãos. Pra um bilhões de toneladas de mármore. De mármore que é desperdiçado, acaba sendo desperdiçado. Porque esse aqui, ó, vamos pegar esse aqui, olha aqui atrás. É, olha aqui. Quem não conhece isso aqui? Tiradentes. Isso aqui é... Não, é granito comum. Granito comum. É a mesma coisa, né? Olha aqui. Agora, eh, no caso do, do nosso polo de mármore e granito, até o próprio setor poderia incentivar essa, essa cooperativa de artesãos do, do, de pedras, né? É, eu qualquer hora vou lá apertar eles, tá certo? Porque tem muita amizade lá, tem, né? Mas eu acho que a gente tem que dar um chãozinho de orelha, né? É, menos detrito de jogada na natureza, menos resso de mármore. É, menos resso de mármore. Um chãozinho de orelha de amizade, mas eu vou lá. Vou falar desse Rubem Braga aqui, reprodução do Rubem Braga aqui, que é a... Isso, isso. Isso aqui é a Graça Sabadini, né? É a Graça Sabadini, né? É perfeito, né? Aliás, esse é o estilo da Graça Sabadini, né? Fazer a reprodução de personalidades com essa feição, com essa... É perfeito, né? Eu ganhei um dela de aniversário, né? Tem um que reproduzir o senhor, né? É, eu ganhei um dela de aniversário, que era eu mesmo, né? É, ficou lá no Muradis um dia, um dia chegou uma turista lá, tô tomando... A Quente Cachoeiro Muradis é um café aqui que reúne alguns intelectuais da cidade. Isso, eu tô encostado na parede, né? Aí a moça olha pra cima, olhou pra trás, uai, é o senhor, né? Reconheceu o senhor pelo... Ah, então quer dizer, é um artista. E essa bonequinha de palha aí, doutor? Essa boneca de palha é da Cleomar e da Cirlei. Cleomar e Cirlei. É palha de bananeira? É palha de bananeira. Bananeira. Que é lá no mercado. Que é fortíssimo, seria Iconha, por exemplo, que tem o polo da banana. Isso, isso, lá também tem. Essas duas, a Cleomar e a Cirlei, elas são lutadoras... Se eu falar 20 anos, não sei se eu tô errando. Mas são persistentes. Se artesão hoje em dia em Cachoeiro, isso é persistente? Não, o artesão tem que ser persistente. Agora, o que precisa efetivamente é que quem tem poder assista esse pessoal. Porque quando assistir, vai começar as pessoas, muitas pessoas, né? Andar com as próprias pernas. Nós não falamos ainda da garrafa aqui. Vamos mostrar a garrafa aqui. Essa é a garrafa do Carlin Missi. Do Carlin Missi. Carlin Missi, né? Um amigo nosso, né? Muito bacana também. Gente muito boa. Aqui é uma garrafa. Tem muito mais coisa. Não dá pra mostrar tudo aqui no programa. Ele, como era mais abonado do que a média do artesão, né? Você sabe onde ele foi aprender pra fazer isso aqui? Aonde? Em Florença. Fora do Brasil. Lá, quando virou lá aquele plano colo, não sei o quê, né? Então, ele resolveu ir embora do Brasil. O senhor é um advogado conhecido aqui no Sul do Estado, é um político, já exerceu cargos políticos, foi secretário de governo, vereador. Então, o senhor tem um nome muito forte aqui no Estado. E o senhor criou uma página na rede social, no Facebook, pra poder divulgar esses trabalhos. É. Olha o que acontece. As pessoas têm medo da modernidade. Acha que o Facebook, o computador, isso, veio pra estragar tudo. Veio pra estragar. Se a gente quiser que estraga, estraga, né? Mas pode ser usado com inteligência. Mas um dia eu pensei, olha, a minha luta modesta, mas é uma luta, é mostrar, né? Mostrar aqui e onde for, né? Eu vou abrir uma página. Tem três mil pessoas. Três mil seguidores. Três mil seguidores, né? Que sempre olham lá, estão vendendo. Está ajudando eles a venderem. Esse boneco aqui do Rubem Braga, nós já vendemos dois. Dois bonecos do Rubem Braga. Dois bonecos pelo Facebook. Pelo Facebook, por essa... Qual o nome da página? Arte e Artesanatos Capixabas. Artes e Artesanatos Capixabas. E eu tive uma grande honra de ser um intermediário. Nós vendemos pra bisneta do professor Quintiliano. É mesmo. Nunca encontraria essa moça se não fosse Facebook. Pelas redes sociais ela acabou encontrando. Acabou encontrando. Depois ela veio, isso aqui é da Maria Elvira, minha esposa. Um dia eu vou... Vou mostrar aqui, é uma toalhinha. Esse aqui é um jogo americano? É uma toalhinha também? Põe naquelas... Naquelas... Trabecerim, né? Ah, sim, sim. Promofada. Isso é da sua esposa, né? Contadora de histórias da Maria Elvira. Isso, isso. Eu passei lá... Terafeu tolística. Eu passei lá do lado da... Do sofá. E olhei e falei assim, isso aqui está bonito. Era um outro. Isso aqui está bonito. Isso aqui também está bonito. Era... Fotografei. Aham. Ela vendeu cinco. Colocou na rede social? Colocou na rede... Ali, no Facebook, no Arte... Mas precisa de mais incentivo, né? Qual a dica que o senhor dá para as autoridades? Os prefeitos, os deputados, os vereadores? Podia criar uma lei que incentivasse, né? Tem uma casa do artesão. Tem um... Alô, vereadores, né? Vamos gastar atenção na dica de um experiente. Ter uma feirinha séria que não deixe entrar esses produtos de má qualidade, né? Dar curso para eles se aperfeiçoarem. Dar curso de custos, né? Incentivar que eles tirem a carteira de artesão, que facilita bem, porque hoje é só em vitória. Eles são similares a microempreendedor individual, doutor? Eu acho que tem... Pode ser. Pode ter o mesmo treinamento de gestão da sua receita, não pode? Então, é o seguinte. Eles têm uma carteira que elimina o imposto e abre o caminho para vender, né? Quer dizer, não vai vender sem nota. Vai vender regulamentado, né? E o principal... Eu acho o seguinte. Um artesanato, numa cidade como Cachoeiro, bem cuidado, né? Vai trazer mais pessoas felizes, mais pessoas empregadas, do que 10 ou 15 empresas de fora que ninguém consegue trazer. E não precisa ser vendida apenas numa casa do artesão. Essa garrafa, por exemplo... Não, isso aqui foi vendido para o Rio de Janeiro. Pode ser vendido numa casa de decoração aqui na cidade. Mas eu vi e vendeu para o Rio de Janeiro na página de casa de decoração. Exatamente. As lojas daqui poderiam também colocar, né, doutor? Exatamente, é. Então, só que o seguinte. Do jeito que está, ficam todos artesãos, todos... Alguns com excelente qualidade, muitos com excelente qualidade, né? Mas eles ficam quietinhos lá. Não tem ninguém que aplaudir. Ok. Parabéns pela iniciativa, doutor. O senhor volta aqui outras oportunidades, a gente falar um pouco mais, trazer outras peças? Quantas vezes? Então tá, repetindo o endereço, artesanato e artes capixaba. Arte e artesanatos capixaba. Arte e artesanatos capixaba. 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 Está lá no... Quando bater, colocar artes e artesanatos... Na busca lá do Facebook vai aparecer. Clica lá, curtiu. Tem muita coisa linda lá e eu tenho um prazer doido de estar aqui para poder dizer isso. Mais do que qualquer coisa é dizer. As pessoas gostam, se são apresentadas, mas... E é bom valorizar, porque nós estamos perdendo talento aqui, que foi para o interior da Bahia para mexer com barro. É, não é visto. No polo de mármore e granito. Exatamente. Foi mexer lá que não tinha, mas está aqui. Está aí. Está aqui. Doutor, parabéns. Vamos apoiar a sua causa, tá bom? Com certeza. Vamos agora a um breve intervalo. Obrigado pela sua presença aqui. A gente volta já já com mais notícias de Cachoeiro para todo o Estado. Palavra de honra. Até já. Até já.